Salve, salve na ação Razão Tricolor, no ar, chegando aqui pra comentar nesse 7 de janeiro de 2022. Dia de quê? Dia de jogo na Copinha. Aliás, a propósito do vídeo, hoje tem Juan Martínez, Tomartiniza de Fortaleza na Copinha. Bom, meus amigos, esse vídeo aqui é pra analisar, é pra te fazer conhecer um pouco mais sobre Juan Martínez, tá? Ele fez um hat-trick, Yuri. Mas como é que foi? Como é que é o jogador? Será que foi um jogo só? Bom, vamos trazer aqui alguns lances, gols, assistências e ações de Juan Martínez pra você conhecer melhor esse atacante que renovou com o Fortaleza antes da Copinha. Isso foi muito importante. Primeiro recado que eu deixo. Isso foi muito importante renovar com esse jogador, fazer um vínculo aí estendido por mais dois anos, porque nessa Copa São Paulo é cheio de olheiro de times da Europa. Cheio de olheiro aí buscando talentos jovens, talentos novos pra levar pro exterior. Então foi muito importante essa renovação. É uma renovação muito sábia e que precisava acontecer. Veja, o jogador fez um hat-trick na sua estreia e também deu uma assistência. Já chamou ainda mais a atenção aí. Ele já chamou atenção recentemente por outras coisas e também por se tratar de um jogador de seleção de base da Colômbia, né? Não é um aventureiro. Inclusive foi uma captação muito perspicaz aí do Departamento de Inteligência da base. Então a gente vai analisar aqui com imagens, com informações. Então dá essa moral. A gente tá aqui sempre se dedicando. Então pra valorizar esse trabalho, dá essa moral. Eu gravo o vídeo aqui 7 de janeiro, meia-noite e 52 minutos. Foi o horário que deu, mas era um conteúdo importante pra você. Então a gente sacrifica um pouquinho o sono. Dá essa moral. Se inscreve aqui no canal pra valorizar esse nosso trabalho. Deixa o teu like, deixa o teu comentário e repassa esse vídeo aí que a análise tá bem bacana, tá bem legal, feita com carinho e amor pra você, torcedor tricolor. Então repassa também. E depois da vinheta, a gente já começa aqui com conteúdo relevante que tem tudo a ver com o dia de hoje, dia de copinha, jogo do Lion. Simbora, meus amigos. Cuida! Vamos lá, meus amigos. Vamos então falar sobre Juan Martínez, colombiano, tem 20 anos, tá? Jogador que tem passagens pelo Porto Luar lá da Colômbia, né? Chegou aí pro Curitiba, mas uma situação ali contratual, um determinado intrável. O Fortaleza fez a captação no momento certo, antes de ele ficar vinculado por lá e trouxe pra base do Fortaleza. Mas é importante destacar que é um jogador de base. É um jogador que passou pela seleção de base da Colômbia no Sub-15, no Sub-17 e no Sub-20. Ou seja, jogador que tem constância em seleção de base. Mostra que não foi um lampejo. Mostra que é um jogador que vai consolidando aí princípios, que vai consolidando fundamentos e que vai realmente agregando. Trouxe aqui dados do Instat, aquela ferramenta russa, né? Que muitos clubes profissionais usam, inclusive o Fortaleza. Tá? Uma ferramenta, inclusive, cara, paga em euro. Mas pra oferecer aí pra você, né? Inclusive, se puder ser membro do Razão Tricolor, ou seja, que ajuda a custear aí esse trabalho que é feito pra você. Mas se não puder, pelo menos sendo membro aqui, deixando o seu like, encaminhando o vídeo, já ajuda também demais o nosso trabalho, tá bom? Vou colocar aqui na tela os dados do Instat pra gente poder acompanhar. E a gente já percebe aqui pelo próprio Instat, né? Pelo próprio campinho, a gente já vê que é um camisa 9, que não é paradão. É um camisa 9 de movimentação. Ele tem porte, ele protege, ele tem força, mas ele se movimenta, né? Veja aqui, por esses dados, como ele realmente é um jogador aí de movimentação. Um jogador que não tem o perfil paradão. Um jogador que cai pelas pontas. É um jogador que recompõe também. Um jogador que volta. E, claro, um jogador que tem presença diária, tá? Passagem aí pela seleção colombiana. Os últimos 20 jogos, você até percebe, ó. Teve jogo aqui pela seleção colombiana até contra o Brasil, tá? E não foi que entrou um pouquinho, não. Disputou 90 minutos. Aqui no jogo anterior, né? Disputou, inclusive, aí uma prorrogação. Venezuela e Colômbia, né? Então, um atleta habituado a batalhas, né? Já desde jovem, sendo testado, sendo bem formado. É um jogador aí que tem um histórico de atuação interessante aqui, né? Em relação à seleção de base. Agora, meus amigos, vou colocar alguns lances pra que a gente possa mostrar, pra que a gente possa perceber as características desse jogador. Já falei que é um nove que não é paradão, é nove de flutuação, é um nove de força, de porte, que protege, que briga pela bola, né? Rompedor. É um nove que sabe cair também pelos lados de campo. Então, vamos ver, né? Vamos ver aqui isso que eu estou falando pra vocês. Vamos aqui analisar em conjunto. Vou colocar aqui na tela alguns lances. Esses primeiros lances são daquela partida Fortaleza 3, Ceará 0, pela Copa do Nordeste Sub-20. Aquele jogo que foi ali que ele chamou a atenção da torcida tricolor, né? Porque ele fez um hat-trick também na estreia da Copa do Nordeste Sub-20. O homem gosta de hat-trick, viu? Vamos lá. Vamos soltar aqui não só os gols, mas outras ações pra gente entender aqui o jogador, tá? Veja ele pressionando. Olha só, né? Vale a pena você voltar a jogar daqui do início. Veja só, aqui o canal foi... Não é nem um desrespeito. O presidente, repito, gosta que fale assim, né? Então, o canal foi sair jogando. Vamos sair jogando. Vamos trabalhar. É um jogador que pressiona a saída de bola adversária. Quem é que gosta disso, pessoal? Que pressione a saída de bola do adversário? Juan Pablo Voivo. Em muitos momentos ele quer pressão, né? Ele quer a marcação pressão em cima da zaga adversária. Olha como ele parte pra cima do zagueiro, ó. O zagueiro achou que, ah, eu vou levar, vou conseguir. Opa, não, pera aí aqui, não. Então, a trombada dele, vocês vão perceber em alguns outros lances, que ele tromba com os atacantes, né? Ele vai trombando com os adversários. Parece o Hulk trombando com o pessoal no profissional. É ele trombando aí também e vencendo esses duelos. É um jogador muito forte, tá? Forte, mas com velocidade. Isso ajuda muito pra um centroavante moderno, que é um centroavante que tem que ter deslocamento. Um centroavante moderno, né? Então, aqui foi o primeiro gol dele, tá? Aqui, né? Ele recebendo a bola fora da área, gira, faz a abertura lá do lado direito, né? Então, você vê que é um jogador que se movimenta, consegue fazer o passe. Aqui ele recebendo aí a bola longa, né? E dominando no peito, tocando. Aqui não é ele com a bola dominada, não, tá? Aqui sim é ele. Já faz o passe de primeira. Não foi possível. Aqui vai ser o segundo gol. Esse oito aí não é ele. Ele vai receber a bola agora. Agora sim, ó. Vai chutar? Não. Cortou. Olha a frieza. E arrematou com a esquerda. Ele é deste. Mas arrematou com a esquerda. E aqui, né? Voltou. Calma. Volta. O zagueiro vai vir. O jeito de corpou pra cair no chão, né? Veja a força física aí do jogador. Aqui, mais um lance em que ele tenta um passe. Não consegue, mas não desiste da bola. Roubou, né? Uma pena que o nosso volante ali não segurou a bola. Mas veja. Recebeu aqui na área. Protegeu. Deu assistência pra trás. E quase que era um belo gol. E aqui, ó. Ele parte em profundidade no momento certo. E faz o quê? Recurso. Cobertura. Cavadinha. Recurso. Cavadinha. Mostra que tem repertório. Aqui ele vai receber. Ó. Poderia chutar. Mas não. Vou limpar e bater pra esquerda. Até parecido com aquele primeiro gol, né? Isso aqui foi no segundo gol. Perdão. No segundo jogo da Copa do Nordeste, tá? Esses primeiros lances aqui que nós temos são do primeiro jogo da Copa do Nordeste. E aqui, já no segundo jogo da Copa do Nordeste, o Fortaleza venceu o rival nos dois jogos da Copa do Nordeste. Ele fez gol nos dois jogos, tá? Juan Martínez fez gol nos dois jogos da Copa do Nordeste. E na Copinha também, Juan Martínez aprontou positivamente, né? Juan Martínez fez gols, fez três gols, fez o hat-trick. E também Juan Martínez deu assistência. Até já vimos, né? Esses gols, tem um vídeo com os gols da partida. Mas vamos colocar aqui novamente pra gente observar mais uma vez fundamentos desse jogador, né? Como é um padrão, como não é sorte, né? Como isso se repete. Ele fez quatro gols em seis jogos na Copa do Nordeste, perdão, Sub-20. E ele deu quatro assistências nessa Copa do Nordeste, Sub-20. Na Copa São Paulo, segunda competição que ele disputa pelo Fortaleza, ele já fez três gols e já deu uma assistência. Vamos aqui rever mais uma vez. A gente tinha forçado, pedindo desculpas, mas a gente sabe que a qualidade da imagem não está. Vamos aqui, olha só. Meus amigos, isso aqui eu vou até voltar a jogada aqui, né? Porque merece biz a gente destacar o seguinte, né? O Patrick, lateral esquerdo, ele vai fazer um lançamento em profundidade. E o Juan Martínez está aqui, ó. A imagem foi muito ruim, né? Eles até pediram desculpas, tiveram alguns problemas. A transmissão da Eleven, mas olha só, aqui é o Juan Martínez, está onde eu estou grifando. Ele viu, um pouco antes dá para perceber que ele viu o zagueiro fazendo um movimento para lançamento. E aí no momento certo, quando ele vê que o zagueiro vai fazer lançamento, quando ele tem esse instinto, ele parte no momento certo. E aí vejam que ele vai partir e vê o goleiro se aproximando. Uma cabeçada, estilo o quê? Estilo Van Persie, tá? De fazer inveja a Van Persie aí. O goleiro saiu, adiantou ele de cabeça. Então, um detalhe a falar. Ele fez gol de direita, ele fez gol de esquerda, ele fez gol de cavadinha, ele fez gol de cabeça. Repito, repertório, jogador que tem recurso, né? Jogador que não tem um tipo só de jogada. Isso é muito importante no futebol moderno, o repertório, tá? Aqui foi, então, o primeiro gol aí na partida contra o Concórdia de Santa Catarina. Aqui, o Samuel rouba a bola, lança para Juan Martínez. Ele parte em disparada, velocidade, tem frieza, corta e dá o passe. Mostrou que não é fominha. Deu o passe aí, no caso, para o Afonso, que fez, inclusive, uma bela partida, tá? Afonso realmente foi muito bem aí nesse jogo também. O terceiro gol aqui dessa partida é um gol do nosso jogador, foi do Marco Vinícius, lateral direito, tá? Mas, veja, ele está ali entre os zagueiros, né? Segurando e isso permite que o Marco Vinícius, ele receba a bola ali em condição, tá? Vou voltar aqui a jogada para destacar esse aspecto, ó. Juan Martínez está aqui, segura dois zagueiros e o outro ainda vem no portador da bola. Então, isso permite que o Marco Vinícius entre com uma certa liberdade, né? Então, ele tem uma presença diária que também ajuda. Não fez assistência aqui, mas percebam que há uma participação interessante, né? Aí, no caso de Juan Martínez. Vamos aqui para mais um lance, né? Teremos aqui mais uma participação. Aí, ele complementa, faz o seu terceiro gol, né? Oportunismo, sabe segurar para não ficar impedido, né? Então, segura a passada para que não fique em posição de impedimento, né? Então, assim, é um jogador que também tem o timing. Jogador que também sabe o momento correto. O que a gente percebe, assim, fazendo um suco, né? Fazendo um resumão do que a gente viu aqui em alguns lances. É um jogador que tem faro de gol. É um jogador que tem presença, né? Um jogador que tem porte, né? Um jogador que protege a bola. Um jogador que tem uma boa capacidade de finalização. Mas um jogador que não é só aquele nove que finaliza. Que tem capacidade de finalização. É um jogador de movimentação. Que sabe sair da área, dominar, proteger, tocar, né? Protege a bola, espera a chegada. Ou seja, ele pode fazer pivô. Ele pode fazer assistência, como ele fez na Copa São Paulo. Como ele fez na Copa do Nordeste. E se cair no pé dele dentro da área, ele também finaliza. Mas, ele também serve para transições. Ele também serve para transições porque ele tem velocidade, né? Ele recebe em profundidade. Ele tem velocidade, tem explosão. Para que ele possa, num contra-ataque, numa transição ofensiva. Eventualmente, matar um jogo. E mais. É um jogador que pressiona a primeira linha de construção do adversário. Ele pressiona a saída de bola do adversário. Ele pressiona os opositores, né? Ele pressiona os zagueiros. Pode pressionar volantes. Se a gente também estiver jogando em bloco alto, ele vai pressionar lá em cima. Se estiver jogando em bloco baixo, ele vai pressionar também ali embaixo. Tentar roubar uma bola. Vai conseguir receber em profundidade, né? Vai estar disponível para receber e dar uma arrancada. Então, é jogador com faro de gol. É jogador com movimentação. Claro, pode ainda aperfeiçoar questões como o passe. O passe pode ser mais refinado. Mas ele tem essa capacidade de movimentação, tá? Ele tem essa característica de sair da área. Vocês viram ali pelo mapa, né? Do Instat, que ele tem essa movimentação toda. Até para roubar bola. Para receber em profundidade. E não é fominha, tá? Não é um jogador fominha. E é um jogador que consegue concluir isso. Também é um detalhe muito relevante. O jogador que consegue finalizar com ambas as pernas. Isso é raro. E é muito importante. Para um camisa 9. E quando precisa, também. O jogador que utiliza o recurso de um cabeceio. Fez um gol a lá, Van Persie, digamos assim. Tem uma comparação muito feliz que o futebolês fez. Colocou o gol do Van Persie embaixo. E o gol do Juan Martinez em cima. Então, um jogador interessante. Claro, é um jogador de 20 anos. É um jogador que vai evoluir. Que vai progredir. Que vai ser lapidado e trabalhado. Mas foi muito importante que o Fortaleza tenha renovado o contrato. Depois da Copinha, os indicativos são que ele realmente vai passar a fazer treinos com o profissional. E isso é muito legal. Porque o jogador tem aí o Cearense. O jogador tem a possibilidade de entrar em algum jogo ou outro da Copa do Nordeste. Vai testando. Vai participando dos treinos. É um jogador que é promissor. A gente não pode... Juan Martinez é o nosso novo camisa 9. Fortaleza não precisa contratar. Não. Fortaleza precisa contratar um camisa 9. E está realmente aí em negociações. Bom, tem negociações e não devem ser ditas quais são as negociações. Porque isso atrapalha a negociação. Isso dificulta, onera a negociação para o Fortaleza e torna mais difícil. O Fortaleza realmente vai trazer um 9. O Fortaleza precisa de um 9. Eu entendo que o Fortaleza precisa sim trazer um 9. Mas o Fortaleza precisa ir inserindo esses garotos. Colocando para jogar. Tem cinco competições para disputar. E aí esses jogadores vão adquirindo confiança. Vão sendo mais lapidados. E aí vão ajudar a dar resultado esportivo. E depois resultado financeiro. A base é um pilar da nossa sustentabilidade, tá? Então é um garoto muito interessante. E quem sabe hoje aí, quem sabe hoje tem gol de Juan Martínez na Copa São Paulo. Hoje tem Juan Martínez. Tom Martínez a de Fortaleza na Copinha. Bora, cuida. Se inscreve no canal para ajudar, para fortalecer esse nosso trabalho. Dá essa moral. Se inscreve no canal. Deixa o teu like. E nos encontramos no pós-jogo Fortaleza e Ituano. Se Deus quiser, um pós-jogo aí de vitória. E se vencer, tem chance de se classificar antecipadamente, tá? Copa São Paulo é tiro curto. É muito físico. E vamos para cima. Vamos para cima. Que seja um dia abençoado. Valeu!